Nosso, catar número 2, posição 4, projeção com alternância de pernas, taiyotoshi, harai-koshi, harai-koshi, ultimata, defesa de queda com tapa de abdômen e queda, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 20, 16, 16, 17, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 20,